Oi, gente! Eu sou a Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Mais um vídeo aqui fazendo a revisão através dos resumos, certo? E vamos ver agora sobre os gêmeos dizigóticos. Então, os gêmeos dizigóticos, eles sempre são dicoriônicos, ou seja, sempre vão ter duas placentas. Eles são formados por dois óvulos e dois espermatozoides, diferente dos monozigóticos, que é apenas um óvulo e um espermatozoide, e podem ter qualquer tipo de placentação. Sempre do mesmo sexo e tipo sanguíneo. Os monozigóticos, eles podem ser dicoriônicos ou diamnióticos. Se a divisão for muito precoce, nos primeiros dias, forma-se dois blastocistos. Entre o quarto e o oitavo dia, a divisão resultará em diamniótico e monocoriótico. Entre 13 e 15 dias, monocório e monoâmnio, certo? Então, vai depender, no caso dos monozigóticos, já que eles podem ser di ou mono, vai depender de quando ocorreu essa divisão. Se ela for muito recente, eles vão ser di, se for entre o quarto e o oitavo, vai ser dois âminos e uma placenta. Se for entre 13 e 15 dias, só vai ser uma placenta e um âmino. Aqui também tem esse resuminho sobre síndrome de transfusão gêmeo-gemelar. É quando ocorre a transfusão de sangue de um dos fetos, um vai ser o doador para o outro, que vai ser o receptor, através de anastomoses vasculares existentes na placenta. E aqui eu anotei essa sigla, TRAP, que é a perfusão arterial reversa do gemelar. Vamos ver aqui mais. Eu tenho esse daqui ainda sobre algumas doenças infecciosas. Então, eu tenho aqui sobre a toxoplasmose, que é a infecção primária adquirida antes da gravidez, não afeta o concepto, exceto em mulher imunossuprimida. Eu tenho que a infecção primária ocorrida na gestação pode ser transmitida ao feto, uma transmissão vertical, por via transplacentária. Então, a invasão da placenta pelos taquizoítos e multiplicação dos parasitas. A toxoplasmose congênita pode determinar abortamento e malformação fetal. Os sinais clássicos de atria de toxoplasmática são corioretinite, calcificações intracerebrais e hidrocefalia. O risco de transmissão vertical varia de acordo com a época na qual ocorre a infecção materna. Então, o risco de transmissão estimado é de 15% no primeiro trimestre, 30% no segundo e 60% no terceiro. Não quis focar, mas deu pra ver. E a gravidade é maior quando essa infecção ocorre no primeiro trimestre. A gente aqui já tá ficando sem luz, já tá...